E o programa Casa Verde Amarela do Governo Federal está entregando mais 256 residências em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, que vai beneficiar aproximadamente mil pessoas. E o nosso ministro Rogério Marinho, do MDR, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, inaugurou o novo Complexo Produtor de Águas em Uberlândia, Minas Gerais. E o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, participou de dois dias de roadshow lá no Emirados Árabes para levar oportunidades de investimentos aqui no Brasil. E também ele conheceu o Porto de Dubai, que tem tecnologias incríveis, que você vai acompanhar aqui comigo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro, sejam todos muito bem-vindos neste canal. Se você não está inscrito, já inscreva-se neste canal e fique atualizado sobre as obras do nosso presidente Bolsonaro. E não se esqueça, curta, comenta e compartilha, pessoal, que ajuda muito os nossos vídeos, beleza, pessoal? Aqui no cantinho, marciorebeirovlog.com é a nossa chave pique se você quer ser um patrocinador do nosso canal, beleza, pessoal? Bom, vamos então para a nossa primeira atualização. O governo federal, por meio do programa Casa Verde Amarela, entregou mais 256 moradias em Campo Grande, o condomínio Sírio-Libanês 1, 2 e 3. E agora realmente estou caindo na ficha, entendeu? Estou gratificante, é uma felicidade imensa, porque onde eu morava não era um conforto. E hoje eu vou ter um conforto com meus filhos. Nós sabemos a importância de servir a população. E servir a população é estar aqui, neste momento, abraçando a população de Mato Grosso do Sul e reafirmando o nosso compromisso de combater esse déficit habitacional. A gente passou muita necessidade já, né? E assim, a vida é muito estável quando você mora de aluguel. Então, assim, vai melhorar muito, principalmente a condição financeira para a gente e dar segurança para as crianças também. São 256 sonhos. Resgate de cidadania e dignidade. Essa é mais uma ação do governo do presidente Bolsonaro. De não deixar obras serem paralisadas. E estar hoje, neste dia de entrega, assim, eu estou maravilhada. E o ministro Rogério Marinho, do MDR, que é do Ministério do Desenvolvimento Regional, inaugurou o novo complexo produtor de água pessoal, que vai beneficiar cerca de 1 milhão e meio de pessoas nesta primeira etapa. Esse complexo fica em Uberlândia, Minas Gerais. É simplesmente uma iniciativa fantástica. E agora, com essa estação, prepara a cidade para os desafios futuros. Uma obra que se inicia em 2013, com apoio do governo federal através do Fundo de Garantia. Só no governo do presidente Bolsonaro, mais de 200 milhões de reais foram aportados aqui. A partir do marco de saneamento aprovado em meados do ano passado, obras como essa serão cada vez mais comuns no nosso país. Como produtor rural e morador aqui da região, há que se destacar também a importância para o entorno da obra. Foram feitos investimentos de impacto social muito relevante. Os acessos às propriedades, a condição de trabalho, com cursos para os profissionais que trabalham na atividade rural. Então, este governo, além de terminar as obras começadas anteriormente, trata bem o dinheiro de todos. Para nós é muito gratificante, porque água é vida. Então, para a comunidade, para os empresários, é de uma grande satisfação essa inauguração do ETA Capim Branco. Conseguimos cada vez mais mostrar para todos que é possível. E aos poucos, vai vencendo o seu ministério. E se você chegou até aqui, é sinal de que está gostando do nosso vídeo. Então, já peço para você que curta, comenta e compartilha, pessoal, que ajuda muito os nossos vídeos. E se você não está inscrito, já inscreva-se no canal e fique atualizado sobre as obras do nosso presidente Bolsonaro, beleza? Bom, vamos então à última atualização. O nosso ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participou de dois dias de roadshow lá no Emirados Árabes, pessoal, para levar oportunidades de investimentos aqui no Brasil. E ele também, né, visitou o porto de Dubai, que ele ficou impressionado com a tecnologia que existe lá e que não tem aqui no Brasil. Mas, com certeza, o nosso Tarcísio, como ele é danado, ele vai trazer essa tecnologia que pode triplicar o armazenamento de containers. Estamos no segundo dia aqui nos Emirados Árabes Unidos. Ontem foi o dia de conversar com o Fundo de Investimento de Abu Dhabi, que tem interesse em entrar no nosso país. Estivemos com os presidentes das companhias DOC de Vitória e da Santos Port Authority, duas empresas que serão desestatizadas no ano que vem. Tivemos conversas muito proveitosas. Agora, pela manhã, participamos do Brasil Invest Forum, onde a gente teve a oportunidade de apresentar a nossa carteira, que já contratou 610 bilhões de reais de investimento e contratará mais de um trilhão até o final do ano que vem. Investimentos que farão a diferença nos próximos anos. E agora a gente está na Expo Dubai, onde a gente participa da celebração do Dia da Proclamação da República, que é o Dia do Brasil aqui na Expo, com o presidente Bolsonaro. E nós teremos a oportunidade de conversar com bancos de desenvolvimento do mundo que poderão nos ajudar na estruturação de projetos. Tenho certeza que, com as conversas que nós estamos tendo, poderemos contar cada vez mais com a presença do capital árabe nos nossos projetos de infraestrutura. Estamos fechando hoje o nosso World Show, que abrangeu a visita a quatro países. Nós estivemos na França, na Itália, na Espanha e agora Emirados Árabes, onde a gente teve a oportunidade de conversar com fundos de investimento, fundos soberanos, operadores de infraestrutura e percebeu o grande interesse no programa de infraestrutura brasileiro, que já é um sucesso, que tem muitas entregas. Podemos discutir os projetos de aeroportos, de mobilidade urbana, de saneamento básico, de rodovias, as ferrovias autorizadas e discutindo hoje, em especial, as privatizações dos portos. Estamos aqui, inclusive, no terminal da Deep World, aqui em Dubai, vendo essa operação super automática, super moderna, que traz muita eficiência. Estamos aqui numa tecnologia nova, Box Bay. A gente está vendo como é que isso funciona. Isso é prenúncio, que no futuro a gente vai poder ter coisas semelhantes nos portos brasileiros, que vai aumentar muito a nossa competitividade. É isso que o programa de concessões do governo do presidente Bolsonaro vai proporcionar para a nossa infraestrutura e para o nosso Brasil. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você não está inscrito, já inscreva-se neste canal e fique atualizado sobre as obras do nosso presidente Bolsonaro e os nossos novos amigos do canal. Luiz, Ítalo, Felipe, José, Costa, Guilherme, Diego, Jorge, Cassi Bessa e Ismael Carlos. Meu muito obrigado pela confiança em nosso canal. Beleza, pessoal? Então é isso. Por enquanto, Márcio Ribeiro fica por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.